No outro vídeo, eu te ensinei a diferença entre os tipos de cogumelo. E eu falei pra você que eu ia fazer uma duchelis. Hoje, nós vamos preparar a duchelis, que é um refogado de cogumelos que fica delicioso e você pode usar em vários preparos. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Gozella e hoje eu quero te ensinar a fazer duchelis. Olha aqui, um, dois, três, quatro, cinco tipos de cogumelos diferentes que eu vou te ensinar a preparar de um jeito maravilhoso pra que a gente faça uma preparação de cogumelos chamada duchelis ou duchelis. Veja como que a gente escreve aqui embaixo. A duchelis ou a duchelis é um refogado de cogumelos que a gente deixa muito saboroso e daí tem ervas aromáticas, um monte de coisa aqui, vinho também, pra deixar gostoso. E isso serve tanto como um acompanhamento normal, como eu posso usar pra fazer um risoto, que é o caso do que eu vou fazer hoje, só que não aqui no vídeo. Eu vou fazer a duchelis e depois vou usar pra fazer um risoto. Você pode usar pra fazer o recheio de uma quiche, você pode usar pra fazer uma torta, você pode usar pra fazer acompanhamento de uma carne. Então a duchelis é muito tradicional e bem clássica e você tem uma versatilidade muito grande. E uma das coisas é a mistura de cogumelos, óbvio que você pode usar o que você tiver. Mas ó, eu tenho aqui ó, esse aqui que é o cogumelo Paris, ele é um cogumelo mais branquinho. Um cogumelo que é parecido com ele, mas é um pouquinho mais escuro, é esse aqui que é o cogumelo Portobelo, ele é um pouquinho mais castanho. Tem o cogumelo Shitake, olha ali ó, esse aqui, bem bonito, fresco, nossa, macio. Tem o cogumelo Shimeji escuro, que é esse. E tenho o Shimeji branco, que é esse aqui que você tá vendo agora. Olha só, com a combinação de todos esses cogumelos nós vamos fazer a duchelis de hoje. Guilherme, eu não tenho algum desses cogumelos, posso fazer? Pode. Só tenho um deles, pode fazer? Pode. O importante é fazer, é começar a preparar. Primeira coisa, você já sabe, começar a aquecer a panela. Panela quente, vamos lá, aqui um pouquinho de manteiga. Acho que é super importante pra gente começar a nossa duchelis, colocar um pouco de manteiga. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de manteiga. A gente vai deixar ela começar a derreter e daí eu vou colocar os cogumelos aqui pra refogar. Cogumelo, eu já falei no outro vídeo, dá uma olhada ali. O cogumelo por si só, ele já tem uma quantidade bastante grande de água. Então é normal que ele vá refogar e que ele vai perder essa quantidade de água. Então fica tranquilo se você precisar lavar, por exemplo, ó. Esses cogumelos aqui, eu lavei antes da gente trazer ele pra cá. Lavei aí embaixo da água, normal. Agora veja se tem muita água, se ele absorveu muita água. Não absorveu, tô tranquilo, não tem problema. Essa lenda de que você precisa limpar o cogumelo com paninho, com alguma coisa, é besteira. Pode lavar ele, não tem problema. Agora, com a manteiga derretendo, assim que ela derreter, eu já posso colocar os cogumelos por aqui. Manteiga derretida e fervendo, olha lá, ó. Vou colocar cogumelo Paris. Cogumelo, cadê o Porto Belo? Tá aqui. Só que eu quero que você preste bastante atenção. O quanto isso tudo vai murchar. Vou colocar aqui o shiitake. Vou colocar também o shimeji, o escuro. E o claro. Aqui, ó. Pronto. Ó, deu uma quantidade bem razoável de cogumelos. Só que se eu deixar só isso aqui, falta ainda sabor aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui junto, algumas folhinhas, quatro, pela quantidade que eu tô fazendo, quatro ou cinco folhas de louro. Uns, dois ou três ramos de alecrim, olha lá. E uns ramos de tomilho, aqui é um pouco mais até, tá? E eu vou deixar isso aqui refogar, até ele murchar bem. Ai, Guilherme, eu gosto de colocar um pouco de cebola. Pode colocar. Eu gosto de colocar alho. Pode colocar. Agora, a gente vai deixar isso aqui murchar. E daí, vai demorar aqui, sei lá, 15, 20 minutos cozinhando. Pra daí, a gente colocar um pouco do vinho. E daí, dá mais uma murchada. Deixa cozinhar agora. Olha aqui, ó. Dá uma olhada o tanto de líquido que solta. É normal. O cogumelo é assim. Ele vai soltar esse líquido. O que que nós queremos aqui? Esse líquido vai secar. Ficar praticamente nada aqui. Quando ele começar a meio que grudar no fundo da panela, que ele começar a formar uma caramelização. Aí sim. Pera aí. Aí sim, eu vou colocar um pouco de vinho branco pra desgrudar e pra dar sabor. Agora, deixa ele cozinhando, deixa ele secando. Demora. Como eu falei pra você, 10, 15, 20 minutos. Deixa cozinhando pra que fique muito saboroso. E pronto. Olha lá, ó. Depois de, sei lá quanto tempo aqui, mas faz uma meia hora, 40 minutos que a gente tá refogando. Ele começou a secar e começou... Olha, já não tem mais líquido nenhum. Tá vendo? Olha lá. E os cogumelos começaram a ficar mais douradinhos. Então, agora, tá na hora da gente colocar vinho. Eu vou colocar aqui, mais ou menos, 300 ml de vinho branco seco. E aqui... Aê! Foi tudo. E agora, a gente vai deixar ele secar, cozinhar, pra que ele fique bem gostoso, bem saboroso. Depois, daí sim, eu vou te mostrar a finalização disso aqui. E olha aí, ó. Já secou a nossa... Ovinho que a gente colocou por aqui. E a nossa duchelle está pronta. Agora, é só fazer o seguinte. Tá vendo? Todos esses ramos, tudo que a gente tem aqui, é só tirar. E a duchelle está pronta. Hoje, excepcionalmente, eu não vou experimentar a nossa preparação que a gente tem por aqui. Porque isso aqui você vai utilizar em outros tipos de preparo. Essa duchelle que eu fiz aqui, eu fiz especificamente pra um risoto de cogumelos, que vai ficar uma delícia. Quem sabe eu trago ele pra você aqui. Quer saber? Comenta aqui pra mim. Então, a duchelle é uma base que você pode colocar num risoto, numa torta, numa quiche, ou como você quiser preparar. Isso aqui é delicioso. E você viu? Não tem nada demais aqui. Isso aqui é bem simples, prático e fácil de fazer. Só tirar aqui, ó, agora as folhinhas de louro que a gente tem e tudo. E isso aqui é perfeito. E aí? Gostou do nosso vídeo de hoje? Gostou dessa ideia de preparação? Você viu como a gente consegue pegar vários cogumelos e o que você quiser de cogumelo e transformar numa delícia, que é isso que a gente tem aqui. Opa, agora parou o barulho aqui. E a gente consegue transformar numa delícia como a duchelle que a gente tem aqui. Pois é, é isso que eu tô tentando te ensinar aqui. Pra você aprender a fazer a gastronomia da forma mais fácil, prática e gostosa. Com essa preparação, você tem N opções depois. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder quando sai vídeo novo. Claro, tem vídeo três vezes por semana. Toda terça, quinta e domingo pra você poder acompanhar. E se você gostou mesmo do vídeo, já encaminha ele pra alguém, já compartilha ele com alguém. Aqui do lado estão aparecendo alguns outros vídeos pra você poder continuar aprendendo sobre gastronomia. E como, de repente, aqui pode até aparecer um vídeo de como a gente vai utilizar essa duchelles aqui. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Um bom apetito e vai cozinhar! 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 Amém.